Gente, hoje estamos aqui para as programações do mês de janeiro. O mês de janeiro será São Sebastião e Nossa Senhora do Bom Parto. No mês de agosto de fevereiro, Nossa Senhora das Candeias. No mês de março, março é abril, janeiro, fevereiro, março, São José, março, abril, abril, São Jorge. Maio, Maio, Nossa Senhora de Fátima e coroação. Em junho, julho, junho, São Santo Antônio. Eu não vou celebrar os outros santos porque eu não tenho a imagem deles. Mês de julho, a festa mais esperada do nosso padroeiro. Mês de agosto, festa de São Tarcísio. Mês de setembro, festa de Nossa Senhora das Dois aqui da minha cidade. Em novembro, dia todos os santos. Em dezembro, São Lázaro. E as novenas de Natal. Gente, essa foi a programação do ano todo. Olha ali o Altazio de São Sebastião. Eu vou mostrar para vocês. Seis vídeos, não é? Aí, no último dia da festa do nosso padroeiro, que é o primeiro, dia primeiro de julho, vai até o dia 20. Gente, essa foi a programação do ano todo. Ah, a Páscoa e a Quaresma também no mês de abril. Vamos rezar a Via Sacra também. Eu não tenho as estações da Via Sacra, então vou tentar arrumar, né? Arrumou o desenhar. Gente, tchau. E eu fui, né? Olha o meu cachorro. Ele tá agoniado de ver alguém chegando aí. É pai. Tchau.